Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduziam meu Jesus E o povo se acercou ali para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espinhos viu então E ouviu ao caminhar escárnios a ferir-lhe o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor Quanto amor Jesus mostrou Sofrendo ali por mim, por Ti E da via dolorosa segue então Pra rua de cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espinhos viu então E ouviu ao caminhar escárnios a ferir-lhe o coração Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha de espinhos a sofrer terrível E ouviu ao caminhar escárnios a ferir-lhe o coração E ouviu ao caminhar escárnios a ferir-lhe o coração E ouviu ao caminhar escárnios a ferir-lhe o coração Seu sangue, porém, a muitos também Pode então redimir a Jerusalém Pela via dolorosa a sofrer terrível dor Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor Quanto amor Jesus mostrou Sofrendo ali por mim, por Ti E da via dolorosa segue então Pra rua de cruz Graça a Deus Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto